Você é verdadeiramente feliz ou você tem escondido os seus sentimentos? Hoje aqui no nosso quadro a gente vai falar sobre o princípio da alegria. Esses dias em que a minha esposa a gente estava procurando algo para assistir no Netflix até que a gente encontrou uma série chamada Ordem na Casa. É uma série que conta a história de uma jovem japonesa chamada Mary Kondo e ela é uma organizadora. Na série então ela ajuda as pessoas a manterem as suas casas organizadas se livrando de coisas desnecessárias e ela aplica ali cinco princípios básicos para a organização. E uma frase que chamou a atenção nossa foi a seguinte Quando você estiver olhando as coisas que você tem para descartar pergunte a elas Isso me traz alegria? Se a resposta for sim, mantenha aquela coisa. Se a resposta for não, descarte aquela coisa. E essa pergunta que ela faz me trouxe uma reflexão. A gente tem feito a mesma pergunta para tudo na nossa vida. Isso tem me trazido felicidade? Se sim, a gente continua. Se não, a gente simplesmente descarta e continua buscando aquilo que a gente quer. A gente sempre quer algo a mais. A gente nunca está satisfeito com as coisas que a gente tem. E Paulo exaltou os cristãos de Filipes a buscarem constantemente a alegria no Senhor. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em vez de uma vida cheia de ansiedade, cheia de peso, onde você sempre está procurando algo para satisfazer o seu eu, algo para sempre satisfazer o seu ego, busque a alegria no Senhor. Só Ele vai preencher a sua vida de maneira completa. Olhando para as nossas tarefas e responsabilidades diárias, nós vemos que nem tudo aquilo que nós fazemos é agradável. Ou você gosta muito de lavar a louça da sua casa. Ou limpar o banheiro da sua casa. Mas podemos questionar de que maneira isso pode agradar a Deus e a nós também. Uma mudança no objetivo do que fazemos pode transformar a maneira como nós nos sentimos a respeito dessas tarefas e responsabilidades que nós temos. Nós sempre vamos ter duas opções. Ou lamentar ou agradecer. A gratidão, ela não muda a circunstância, mas muda a nossa forma de ver aquela situação. Sabe quando você vê uma receita na internet? Você tem que seguir passo a passo. Eu vou te dar aqui a receita da alegria. Está lá em Filipenses 4.8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. As palavras de Paulo aqui nesta carta aos Filipenses são como uma receita de alegria. Envolver-se completamente no Senhor, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos, é o princípio da alegria. Meu irmão, seja feliz em Cristo Jesus. Seja grato por tudo que você tem. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. 91 mil. Amém. Amém.